Fala aí galera do You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master E.P.A. E nesse vídeo vamos continuar jogando Doki Doki Literature Club Como vocês, não sei se vocês se lembram né, nós paramos aqui nessa parte que a gente ia mostrar o poema pra Yuri Muito bagulho macabro, bizarro, doido aconteceu no último vídeo Muito estranho o comportamento da Natsuki E aí o Yuri tinha saído da sala, ficou esquisita, voltou A Mônica mandando a dica do dia, do nada ela mandou conversando, falando com alguma outra pessoa Apareceu uma opção ali, eu marquei o ok Mostrei aqui pra vocês no início do vídeo, já logo de cara, o arquivo do jogo Tudo normal, tudo tranquilo, vou deixar aqui dar aquela minimizada Nada mudou de um vídeo pro outro, lá do último vídeo pra agora Vamos lá, vamos mostrar pra Yuri, seja o que Deus quiser Tá aí, estive esperando por isso, vamos ver o que você escreveu para hoje Hummm, sorri e respira fundo O jogo falou que a Yuri ia gostar né Eu gosto até mesmo de segurá-lo Hummm Quer dizer, o poema ficou bom, ele é hummm Mas tem algumas coisas que você pode melhorar, mas isso não importa muito Mas cara, o mais estranho que eu não escrevi pra você, cara Parece que tudo escrito por você é um tesouro E soou um pouco estranho Vamos mudar de assunto Aqui está o poema que escrevi, você não precisa gostar dele Tá, beleza Ela saiu escrevendo Vamos lá, uma roda girando, uma roda no eixo, movendo, moendo Cabeça de parafuso, engrenagem linear Sete estacas sagradas, um navio ancorado, existência de Deus Afogamento, oração escrita em sangue Gente, ó, a música parou A música já parou Não entendi nada, então vamos lá Não importa sobre o que é Minha mente tem estado um pouco hiperativa ultimamente Então eu tive que descontar na sua caneta Cara, cadê a música? Quer dizer, uma caneta que caiu da sua mochila ontem Então eu levei pra casa para guardá-la aí Eita Eu, hummm Eu só realmente gostei de como ela escreve Então eu escrevi esse poema com ela E agora você está tocando Eu estou bem O que eu acabei de... Podemos fingir que essa conversa nunca aconteceu? Estranho, vocês estão percebendo que o comportamento da Yuri Tá como se fosse de alguém que, sei lá, é obcecado Tá gostando tanto de alguém Que, sei lá, é... Até o chiclete dessa pessoa é importante Mas você pode ficar com um poema Você nunca deixou eu ficar com um poema nenhum, filha Você liberou um poema especial Gostaria de lê-lo? Vamos lá, galera Tá, não dá pra ler nada Então nesse momento, né O que a gente vai fazer? Vai olhar aqui, ó Paché no jogo Não tem nada de novo ainda Vamos ver assim que a gente liberar isso aqui Ó, ó Olha O cursor virou a cara da... Essa Iori aqui Certo Ih, do nada mudou Calma aí, calma aí, minha filha Nada mudou Ih, nada mudou Ainda tá tudo normal aqui Tô meio apreensivo, hein, galera Vamos lá Vai falar sobre o festival Beleza Bem, mais ou menos isso Não temos mesmo que fazer algo para o festival Em apenas um dia Vamos acabar só nos envergonhando Novos membros Isso também é uma preocupação minha Me saiu bem com preparativos de última hora Não se preocupem Vamos fazer algo simples, tudo bem? Olha Sei que todos têm estado mais animadas Desde que mais peças se juntou E começamos algumas atividades no clube Verdade Mas essa não é hora para nos tornarmos complacentes Ainda temos só quatro membros E o festival é a nossa única chance De conseguirmos mais Sabem disso Mas o que tem de tão bom é em conseguir novos membros? Já temos o suficiente Para sermos considerados um clube oficial Mas membros só quer dizer Que tudo ficará mais barulhento E difícil de controlar Natsuki Não acho que você esteja vendo as coisas De forma correta Você não gostaria de compartilhar Sua paixão, bababá Para inspirá-las em encontrar Os mesmos sentimentos Que te trouxeram aqui? O clube de literatura Deve ser um lugar onde pessoas Podem se expressar de forma Que não podem alugar em nenhum outro lugar Deve ser um lugar tão íntimo Que você nunca vai querer sair Sei que você também se sente assim Sei que todos nós nos sentimos assim Então é por isso que devemos esforçar E criar algo para o festival Mesmo que seja algo pequeno Certo, Master P.A. Ah, qual é? Você não pode se aproveitar Do Master P.A. Para concordar com você Só porque ele não sabe dizer não Para ninguém Eita galera Olha isso Você acha que nos juntamos Ao clube pensando nos outros? Yuri nunca tinha sequer falado com Até o Master P.A. ter se juntado Quanto a mim Eu gosto mais daqui do que de casa E o Master P.A. nem mesmo Apaixonado por literatura Esses são todos os membros Sinto muito Mas você é a única Que está tão interessada Em encontrar novos membros Ela mandando na real, hein Do jeito que são Sei que você é presidente Mas deveria considerar Nossas opiniões Ao menos dessa vez Surpresa com as palavras De Natsuki Realmente Isso não aconteceu da última vez Isso não é verdade A música está mais lentinha Mais membros também Certo Três pontinhos Três pontinhos Mas estou indiferente Quanto a isso Se eu mostrasse Tanto entusiasmo Quanto a Mônica queria Eu então Provavelmente estaria mentindo Ainda assim Depende de mim Salvar essa situação Hum Não Natsuki está certa Não é esse clube Não é nada além de um lugar Para algumas pessoas Passarem o tempo Porque achei que todos aqui O vinham da mesma forma Que eu Ih, tá triste Não significa que Somos contra Conseguir novos membros Por que você se juntou A esse clube O que esperava ganhar com isso Bem, namorada Né Ele queria arrumar Uma namorada Na verdade Se me lembro bem Você nem teve escolha Quanto ao se juntar ao clube Eita Mônica tá bolada E se começar Esse clube foi um erro Três pontinhos Parabéns Natsuki O que eu Só falei o que pensava É um crime ser honesta Não é sobre ser honesta É sobre saber escolher Suas palavras Além disso Você não tem direito De falar por todos Do clube dessa forma Você não entende Eu só Só queria um lugar Que eu fosse legal Passar um tempo Com alguns amigos Tem algum problema Em um clube ser isso pra mim Não tem Não tem muitos outros lugares Assim pra mim E agora Mônica quer tirar isso de mim Ela não está tirando nada Não mais TPA Não é o mesmo Não vai ser o mesmo Com a direção Que ela quer levar ao clube Se eu quisesse isso Então poderia ter me juntado A qualquer outro clube estúpido Mas esse aqui Quero dizer Ao menos por um curto tempo As coisas estavam boas Estou indo para casa Sinto que não deveria estar aqui agora Natsuki E olá Isso é mal Não sei o que fazer Bem Você é uma opinião Sobre o festival Eu não sei Estou indiferente Eu acho Eita Quem liga para aquela Pirralha irritante Que isso Estou feliz Apenas Com você aqui Mas mesmo assim Eu sou a vice-presidente Não é certo Ignorar as responsabilidades Eita Ninguém choraria Se ela se matasse Que isso Que isso galera Calma lá Calma Calma lá Que eu vou ver Que o bagulho Fechou aqui do nada Mas enquanto você Qual é galera Vocês estão reparando Isso aqui atrás É a Sayori Tá Calma aí Que eu vou abrir A pasta do jogo aqui Nada ainda Vamos ver Que os carácteres Tá de boa Eu falo carácteres Mas são personagens Galera É a Sayori morta O que você deseja Ganhar com esse clube Mulheres Dinheiro Decido dar Resposta indireta Que é melhor do que nada Acho que a coisa Mais importante É que todos Se deem bem E que o clube Forneça algo Que você não possa Ter em qualquer outro lugar Eu não acho Que seja Sobre o número de membros Mas sim A qualidade de cada membro Fará um clube Num lugar especial Entendo Eu concordo com você Cada membro contribui De forma especial Cada mudança Nos membros A identidade do clube Como um todo Irá mudar também Eu não acho Que isso seja necessariamente Uma coisa ruim Sair da sua zona De conforto De vez em quando Então se você quiser Ajudar a Mônica Que o festival Estarei do seu lado Certo Bem talvez Possamos conversar Com a Natsuki amanhã Yuri concorda Ei Yuri Eu sei que as coisas Estavam estranhas Estavam um pouco estranhas Ontem Mas sinto que você Merece saber Que eu ainda acho Que você é Uma vice-presidente Maravilhosa E também Uma amiga maravilhosa Mônica Quero fazer tudo O que posso Para tornar O melhor clube De todos Tudo bem Eu também É Vamos todos Para casa Por hoje Falamos sobre O festival amanhã Certo Não vejo a hora Podemos ir Mais TPA Opa Hum A cara da Mônica Por favor Não entenda isso errado Mas Eu vou começar um pouco Com mais TPA Antes de partirmos Só para ver O que ele pensa Do tempo que passou aqui É importante para mim Como presidente A cara da Yuri Yuri parece um pouco Um pouco perturbada Mas não se queixa Tudo bem Confio no seu julgamento Mônica Nesse caso Vejo vocês dois amanhã Te vejo amanhã Mônica acende Enquanto Yuri Deixa a sala de aula Ufa As coisas têm Estado um pouco agitadas Ultimamente Não é? Tem bastante Só quero garantir Que você esteja Se divertindo no clube Odiaria Ver você infeliz Sinto que sou Responsável por isso Como presidente Mas tem que ir atrás Da Natsuki Galera Parou a música E olha aqui Eu realmente Me importo com você Sabia? Não gosto de ver As outras garotas Te incomodando Com o quão malvada A Natsuki é Yuri sendo um pouco Você sabe As vezes parece Que vocês somos As únicas pessoas Reais aqui Tá falando isso por quê? Sabe o que eu quero dizer? Mas é estranho Porque todo esse tempo Que você esteve aqui Quase não conseguimos Passar algum tempo juntos Verdade Desde o início do jogo Ah, quero dizer Acho que tecnicamente Foram apenas alguns dias Sinto muito Não queria dizer algo estranho Tem algumas coisas Com as quais Tenho esperado Falar com você Coisas que sei Que somente você entenderia É por isso Espera Não, não Pare Tá Beleza Vamos lá Vou insistir Na Natsuki Ué, Yuri Pulou duas vezes Olha aqui Galera Ó Que isso Cada vez que eu clico Tá aumentando um Um ali Eita Mano Que isso Que bug foi esse Mano Que bagulho doido Cara Que bagulho doido Eu não sei Quantos eu tenho Que fazer Pra poder Passar isso aqui Tá Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Que isso Mano Que isso Oi Master PA Estava esperando por você Qual foi? Está pronto para continuar lendo? Tá Tô Eu trouxe o meu melhor chá hoje Mônica Eu disse pra você não Hã? Ela está atrasada de novo? Sem consideração Como sempre Natsuki Como é? Porque você sempre Tem que interromper Minhas conversas Com seus gritos Incessantes Do que você está falando? Você disse isso Como se eu fizesse Sempre Eu só não estava Prestando atenção Tudo bem? Sinto muito Sério? O que deu Vem a ser ultimamente? Olha Eu pensei um pouco Sobre ontem Um pouco mais hostil Do que pretendi Acho que realmente Me senti ameaçada Mas sei que Se é algo Que estamos fazendo Juntos Um novo membro Não faria mal Desde que seja Alguém legal E acho que outra garota Seria legal Dessa vez Então Natsuki Ninguém se importa Porque você não vai procurar Algumas moedas Embaixo das máquinas de venda Que isso? E ela Fez ela chorar Ah Nossa Sua última a chegar de novo Estava praticando piano novamente? É Você deve ter muita determinação Começando esse clube E ainda tentado conseguir tempo Para tocar piano Talvez não seja determinação Mas acho que paixão Talvez me motiva Também me motiva Trabalhar mais duro Para o festival De qualquer forma Master P.A. O que você quer fazer hoje? Estava pensando que podíamos Já temos planos para hoje Ahn É mesmo Yuri? Correto Mas P.A. já estava ocupado com o livro que estamos lendo juntos Não está feliz por eu já ter conseguido Fazer ele se interessar por literatura, Mônica? Eu Eu suponho Eu só estava Na verdade não importa Realmente não importa Vocês podem fazer o que quiserem Sim Opa Obrigada por entender, Mônica Na verdade tem um pedido Você se importa se eu fizesse um pouco de chá primeiro? Nem um pouco Muito obrigada Se tem uma boa Uma coisa boa Uma coisa que me deixa Aqui na minha leitura ainda melhor É uma boa xícara de chá Sem mencionar sua presença Yuri se ergue e vai até o armário Eu a sigo Observe enquanto ela pegar A prateleira O filtro interno Podia segurar isso por um segundo? Claro Eu pego uma chaleira elétrica Vou ligar Isso na mesa do professor Então eu irei pegar um pouco de água Ela passa por mim Tá, beleza Eu simplesmente observo seus movimentos Pra minha surpresa O jeito que ela se move Realmente contrasta Com as suas manias de fala Especialmente por causa das suas longas pernas Yuri parece elegante e metódica Tudo bem Pode me dar o jarro de água? Obrigada Voltarei logo Eu posso ir com você Está tudo bem Fique aqui Não vai demorar muito Corre para fora da sala de aula A Yuri te abandonou de novo? Não, não foi isso dessa vez Ela está apenas enchendo um jarro de água Para fazer chá Ah, tudo bem Desculpe pelo mal entendido Dez minutos se passaram Yuri disse que não demoraria muito Tem algo atrasando? Estou entediado Só esperar aqui Então decidi procurar por ela Olha a música Vejamos O lugar mais lógico para Yuri estar Seria o bebedouro mais próximo Percorreu o elevador Ha, 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 ha Ha, ha, ha Que barulho é esse? Está vindo da esquina Parece uma respiração Vinalação forte Como se alguém estivesse sugando ar Através dos dentes Estará com dor? Eu alcanço a esquina E dou uma olhada Yuri? Eita Olha o braço dela, galera Que isso? Estou de volta Que isso? O jogo O jogo rebobinou sozinho Obrigado Ou avançou Que isso, galera Vamos lá Vamos lá Você gostaria de Shaolong? Ah, sim Qualquer coisa está bom Muito bem Yuri coloca Em 95 graus É hora de pegar Forma perfeita Não é? É claro Dorme o melhor Quando estou fazendo chá Para os outros Mesmo que eu não seja Uma especialista em chá Uhuhu Nesse caso Você ficará ainda mais impressionado Talvez eu fique Yuri pega o bule E começa a medir as folhas de chá Para minha surpresa Ela até mesmo Começa a cantarolar Você deve estar de bom humor É mesmo? Estava deixando isso transparecer E você percebeu Eu pensei um pouco E decidi que tentaria Me expressar um pouco mais Acontece que não é algo Tão difícil de se fazer Ao menos quando É você que está por perto Uhuhu Isso é ótimo, Yuri Só não se esforce muito Você está sempre Se preocupando comigo, Master P.A Isso é tão adorável E isso Yuri não estava brincando Eu nem mesmo sei Se consigo acompanhar isso Observe Yuri Servir uma xícara de chá Para cada um de nós Master P.A Tem outro pedido Você se importaria Se sentássemos no chão hoje? Uhuh Por quê? É um pouco melhor Para as minhas costas Bom Isso a gente sabe Por conta da parte do Do Né Do tórax dela ali Viz ficar curvada Sobre a mesa Eu não percebi Não se preocupe Eu tenho dor nas costas Isso é normal Imagino qual seria o motivo É provavelmente Por causa dos meus Meus Da sua postura Certo? Aham Sempre curvado Enquanto lê Tá, beleza Isso é normal Isso daí já deu Hum Tá, beleza Exceto que dessa vez Não consegui enxergar muito bem Mais Sua xícara Beleza Tá Isso daí Eu acho que é a mesma coisa Que aconteceu Da outra vez Né Vai aparecer a cena da Yuri Dele colocando O livro Na boca dela O livro não O livro O chocolate Tem certeza Bem Se eu tocar neles Então posso acabar Manchando as páginas Sinto muito Não preciso desculpar Eu vou segurar o livro Beleza A cena do chocolate Da Yuri O braço esquerdo dela Está apoiado em cima Da minha perna Bem nesse caso Focada na leitura Eu pego o chocolate Coloco em minha boca Segura na frente da Yuri Ela nem mesmo Tira os olhos do livro Esse efeito aqui É muito legal Que não posso parar aqui Botei o chocolate Na boca dela Normal Igual da outra vez Ela abre o olho Percebeu Sinto muito Deveria ter feito Dessa vez a música parou Eu Eu não consigo De repente Yuri agarra meu braço Com força E me empurra Minha xícara de chá Acaba caindo Mais TPA Meu coração Oh A tela escureceu Sem música Meu coração Não quer se acalmar Mais TPA Beleza Não consigo me acalmar Eu não consigo me focar Em mais nada Consegue sentir? Hum Olha isso Por que isso está acontecendo comigo? Sinto que estou perdendo a cabeça Olha a cara dela Não consigo fazer parar Isso me deixa até mesmo Sem vontade de ler Eu só quero Olhar Para você Eita Olha essa cara Eita Rá 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 Eu botei um rá 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 Mais né Caramba Cara vai E a Mônica Caraca A Mônica Pulou na hora Que isso mano É hora de compartilharmos Os poemas Caraca A Mônica Empacando o negócio Do nada Uff Bom Eu fiz o poema Para a Natsuki Então vou mostrar Para a Mônica Acho que você viu Algo mais cedo Que não deveria ter visto Não queria ter que te falar isso Mas acho que não tem escolha Está ficando perigoso Você passar tanto tempo Com a Yuri Eu não sei porquê Mas ela prefere Ficar facilmente animada Quando você está por perto O que não seria um problema Mas quando a Yuri Ficar muito animada Ela encontra um lugar Para se esconder E começa a se cortar Com uma faca de bolso Isso é meio perturbador Meio? Ah não Nem um pouquinho Né Mônica Que isso Ela até mesmo Traz uma faca diferente Para a escola Todos os dias Como se tivesse Uma coleção Quer dizer Quer dizer Isso com certeza Não é porque ela é depressiva Acho que ela sente Algum tipo de prazer Com isso Talvez até uma coisa sexual Mas o ponto é Você tem deixado ela Assim com mais frequência Não estou dizendo Que é sua culpa Mas é porque Tive que explicar Isso para você Acho melhor você Que se você mantivesse distância Isso provavelmente Seria melhor para ela Enquanto isso Não fique tímida Em passar um pouco Mais de tempo Comigo Qual é a Mônica? Caraca Olha só isso Vamos lá então Tenho a cabeça no lugar E sei como tratar Os membros do meu clube Eu pelo menos Tenho a cabeça no lugar Quem disse isso Mônica? De qualquer forma Eu trabalhei muito Muito duro Nesse poema Então Espero que seja Efetivo Aqui vai E Céus Isso realmente me assustou Acho que acabei Acabei bagunçando tudo Ao escrever Esse poema Que isso Mônica? Eu só estava tentando Esqueça Vamos só seguir em frente Calma lá galera Calma lá Vamos lá Aquele Aquele nosso pequeno Nada Nada Né E nada Vamos lá Yuri Finalmente Contra seu rosto E respira fundo Caraca Eu amei Tu nem leu Eu amo tudo Sobre ele Master P.A. Quero levá-lo Para casa Deixaria eu ficar com ele Por favor? Claro Não me importa Olha a cara dela Você é muito gentil Você é muito gentil Comigo Master P.A. Nunca encontrei Alguém tão legal Como você Eu poderia morrer Eita Não exatamente Mas Eu só não sei Como descrever isso Está tudo bem Eu me senti desse jeito Certo? Não é ruim Ela deu uma olhada Meio doida E ele segura Meu poema Contra o peito Vou levá-lo Para casa Comigo E guardá-lo No meu quarto Espero que Isso faça Você se sentir bem Quando pensar Que estou com ele Eu cuidarei bem dele Até mesmo Que isso Que isso Galera Eu vou me cortar Com papel Assim o óleo De sua pele Entrará Que isso Olha a cara dela Você também pode Ficar com o meu poema Tenho certeza Que após ter lido Você com certeza Ia querer ficar com ele Aqui Pegue Não consigo mais esperar Rápido Leia Escutem a música Olhem o poema dela Está tudo sujo de sangue E não dá para entender Nada Que isso Tirei essa cara daqui Você gostou Eu escrevi para você Caso tenha percebido O poema é sobre Que isso Mais importante Eu coloquei o meu aroma nele É eu vi Teu sangue né Mulher doida Viu Não sou a pessoa mais atenciosa Do clube Eita Eu Eu acho que vou Vomitar Mano A próxima da ruim É Yuri Cara É Yuri Com certeza Vamos lá O que Você deu seu poema Para Yuri É não Ela roubou Na verdade Nojento O que está rolando Entre vocês dois Hum Ai Por que eu não mostrei Para Natsuki primeiro Não é como se eu quisesse ler mesmo Só me deixa um pouco irritada Que você nem mesmo pensou Em me mostrá-lo Hum Tudo bem Acho que eu vou compartilhar O meu poema com você Eu realmente odeio Ter que fazer isso Mas infelizmente Não tem muita escolha Só leia com atenção Tudo bem Depois você pode ir embora Não sei mais como dizer isso Mas tem algo que vem me preocupando Yuri tem agido de forma estranitamente Você só está aqui ao congível Então pode não saber o que estou querendo dizer Mas ela normalmente não é assim Ela sempre foi quieta Não é um poema É uma carta Educada e atenciosa Coisas assim Tudo bem Isso é realmente embaraçoso Mas estou me esforçando Para engolir o orgulho A verdade é que estou realmente preocupada com ela Mas se eu tentar falar com ela Ela ficará novamente com raiva de mim Eu não sei o que fazer Eu acho que você é a única pessoa Que ela irá ouvir Não sei porquê Mas por favor Tente fazer algo Talvez você possa convencê-la A conversar com um terapeuta Eu sempre quis ser a melhor amiga da Yuri E realmente me dói ver isso acontecer Poxa que pena né Verdade Eu sempre que Eu sei que vou me odiar Mais tarde por admitir isso Mas no momento eu não me importo Eu simplesmente me sinto tão impotente Então por favor Veja se você consegue fazer algo para ajudar Não quero que nada de ruim aconteça com ela Eu farei cupcakes para você se for preciso Então por favor Tente fazer algo Quanto a Mônica Não sei porquê Mas ela tem agido bem evasiva quanto a isso É como se ela simplesmente quisesse Que nós ignorássemos isso Então Eu estou brava com ela agora E é por isso que estou falando com você sobre isso Não deixe ela saber sobre o que escrevi Saber que escrevi isso Basta fingir que te dei um poema muito bom Tudo bem? Estou contando com você Obrigada por ler Oh Eu mudei de ideia Ignoro tudo que você acabou de ler Não tem sentido em tentar fazer algo A cara Cara Cadê a cara da Natsuki? É culpa da própria Yuri Que ninguém gosta dela Está me ouvindo mais TPA? Se você passasse mais tempo com Mônica Todos esses problemas Mano mas o jogo não entende Que nunca deu a opção de ficar com a Mônica Yuri e eu somos perturbados demais Para alguém tão maravilhoso quanto você Pense apenas na Mônica De aqui em diante Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Mano Mano Eu vou parar com esse vídeo por aqui Eu Estou com medo do que possa acontecer Mano O jogo está muito estranho Né? Mas vamos lá Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente Bom galera Esse foi o vídeo Eu vou deixar aqui salvo Né? E No próximo vídeo A gente vê o que vai acontecer Né? Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar no curtir Comentar aqui embaixo Se vocês ficaram com medo também Eu confesso a vocês Eu estou com medo de clicar O que vai Pra ver o que vai dar aqui agora Né? Então eu espero que vocês tenham gostado Comentem Compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais Pra tornar o canal maior E Que tenha mais gente assistindo aqui Os vídeos E Se você caiu aqui de paraquedas Não esqueça de clicar no Inscrever-se É só descer a tela Falou? Deem uma olhada na descrição desse vídeo Eu vou ficando por aqui E Falou! Ah, antes Vamos olhar aqui os arquivos do vídeo Do jogo Nada Alguém deletado Ainda não Então galera Falou! Falou!